Mais uma vez vem o Bahia, tá seando, coloca na direita, arrumou, Daniel colocou pra Rossi, colocou dentro da área, ela passa do Rodriguinho, sobrou na quebra, o gol! Gol! Pra defensiva do CRB, e a bola sobrou pra Nino Paraíba, atenção, cruzamento dentro da área, a cabeça roda! Gol! Olha a saída de bola da equipe do Bahia, as linhas altas do CRB como tem que ser, tentativa à frente, olha a esticada de bola, Gilberto acreditou, levou a melhor, devoltando, Rodriguinho, pra Gilberto, dentro da área, atenção, bateu! Gol! Tentativa do atleta do Bahia, mas o giro pra cima da marcação, olha o Tassiano brigando, lutando, apertando, apertando, ganhando, a posse, faz o giro, levanta a cabeça, solta na direita pra você, Rossi, Rossi cortou pra dentro, perna à esquerda, bateu! Gol! Bruno Melo tá solto lá na área, cruzamento pra ele, subiu, desvio de cabeça, sobrou, olha o toque, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, David! Gol! Não tá valendo nada, não tava... Ele tava em posição legal, agora tem o VAR, tem o árbitro de vídeo, e aí? E o gol confirmado, hein? Gol confirmado, o gol do Fortaleza! Dela Torre pra bola, autorizou o árbitro já, vai de perna à direita, Dela Torre, bateu pro gol! Gol! Ele jogou pra área, o desvio! Gol! David, vai encarar no um contra um, vem o Camisa 7 do Vitória, levantou, Samuel! Gol! Quem é que vem pra bola? Manuel, deixou ali pro Tiaguinho, vai soltar a bomba! Ronaldo largou o pinto, a chance no gol! Gol! Na direita tem Catatau, ele chega na linha de fundo, tá sendo pressionado de perto, ali pelo Cezinha, ele consegue tocar a bola mais atrás, e aí? O Wesley bateu pro gol! Golaço! Gol! Gol! Gol em cima do goleiro! A bola sobrou, agora Bruno Pacheco, ele pega, segura, faz o giro, o chute, o desvio pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gol! Mete o soco na bola, manda pra longe! Vem sobrando, agora com o Marlon, apareceu Pimentinha, roube essa bola, olha o vacilo, Saulo Mineiro, Saulo Mineiro cara a cara, vai pintar o gol, tentou, passou, sobrou Vila! É agora o segundo gol, bateu de lado o Mendoza, vai tentar, bateu agora, Saulo Mineiro, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol, pro gol! Gol! A bola toca, Pedro Narese agora de novo lá com o Mendoza, olha isso, perigosa, a bola tocada do lado esquerdo, Bruno Pacheco, na frente, tocou de lado o Viseu, Viseu dominou, limpou, é agora o terceiro, bateu, gol! 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 Gol!